Boa tarde, bom dia, boa noite. Falei errado, né? Mas tá bom. Galera, eu sou o Marcos Leão, mecânico de máquinas agrícolas. Bem-vindo ao meu canal. Eu quero mostrar pra vocês, galera, hoje é... Nós ficamos com o trator, o 283, né? Maspex. Tá deslizando o disco, né? E não tem força, não arranca, nem primeira. Mal, mal reduzido, né? Na redução. E... Também, né? Aproveitar e olhar que a caixa está soltando as faíscas de ferro aí, né? Uma limara meio pesada. Galera, antes de mais nada, antes de tudo, eu quero repetir vocês. Se inscrevam aí no meu canal. O meu canal é Marcos Leão, mecânico de máquinas agrícolas. Eu sou o Marcos. é... Deixa aí seu like, suas opiniões aí. Curtir, compartilha aí. Pra fortalecer o canal da gente aí, galera. Eu não sou muito bom de conversa não, mas... Também um pouco mentindo. Fiquei um pouco meio sumido aí, mas tô de volta. Hoje a função é o seguinte. O trator, né? Tá deslizando o disco. Não tá fedendo a embreagem queimada. Mas, por rir das dúvidas, vamos... É... Abrir, né? Já tão quase terminando. Eu não... Eu esqueci de... Perdão, hein, galera? Esqueci de filmar aí o início. Mas, pra partir esse trator, ele é de lama, né? Tem uma assim ali. Aí tem que tirar as plataformas lá, né? E... Depois, aqui, ó. O segundo passo, né? Primeiro, tira o óleo, né? Esgota o óleo da caixa. Acho que o cano das bombas, né? Tem que sair. Aí, então, tira o óleo, esgota o óleo, né? Drena aí. E tira as plataformas. Depois, solta os pedais, né? Do mecanismo aí, embreagem, freio. Depois, galera, aqui, ó. Os parafusos aqui, ó. A chave 16, ó. Solta todos os parafusos. Eu uso, né? O carrinho. Eu boto esse carrinho aqui, galera. Aqui mesmo, pra banquete. Aí tem um lugar de botar macaco, né? E... Muito tranquilo. Equilibra na frente com o outro macaco. Já, já, a gente mostra mais resultado aí, galera. Vamos embora. Galera, como eu disse aquela hora, peço perdão aí. Tem também, né? O chassi da... O chassi da lâmina, né? Pra... Tirar lá, ó. Lá atrás, lá. É... Se não, não consegue, né? Jogar o trator pra trás. Como ele é de lâmina, né? Eu prefiro jogar ele pra trás. Posiciona lá o carrinho. Ali, de baixo, né? Peito da caixa. E eu gosto de tocar ele pra trás. Ele é bem complicado pra abrir. No caso, pra gente falar, partir ao meio, né? A gente tira as plataformas, né? Que tem aqui. Solta os mecanismos aqui de freio, né? Embreagem lá do outro lado. Esgota o óleo aí. Agora, é o seguinte. Esse trator, notificamos aí que ele tá... É... Deslizando o disco. Só que o disco não tá fazendo queimado. Não tá fazendo embreagem queimada, não. Pode ser que seja outra coisa mais... Complicada. Mas, é... No momento, eu creio que é o disco, né? Certo trocar o platô logo. Disco, unidade completa, né? Serviço completo. A caixa precisa ser revisada. Então, galera. Daqui a pouco a gente volta e... Com mais resultados aí, valeu? Peço a vocês aí que se inscrevam aí no meu canal. Compartilhem aí. E dão um like pra nós aí. E deixem a sua... Sua opinião aí, perguntas. Pode perguntar toda coisa aí. Todo assunto relacionado à mecânica, né? Tratores. Pode fazer as perguntas aí, galera. Tira as suas dúvidas aí, ok? A gente tá aí respondendo, valeu? Um abraço aí. Galera. Já tiramos os paracolos da capa seca, né? Agora vamos abrir o trator. Olha a facilidade dessa engenharia que eu inventei há uns anos atrás. Sobre o carrinho. Vamos tocar agora. Vamos tocar a parte traseira do trator. Olha, olha. A facilidade, ó. O carrinho vai junto, ó. Não pode ir com muita pressa, né? Não dá muita força. Então ele pode deslizar. Mas os macacos têm adaptação. Agora fedeu o queimado, hein? Agora apresentou a caatinga. Pera aí. Tem que levantar essa parte aqui agora por causa do... O cano da direção aí. Pronto, já passa. Vamos lá. O mecanismo do freio. Ele não tá querendo ir. Três dias depois... Dois mil anos depois... Seis horas e meia depois... Olha lá, tá aqui, ó, do chassi dele. Olha ele. Vai dar um... Bora. Filma, Leo. Tá filmando o carrinho? Pronto. Olha a embreagem ali. É... É... É o disco tá... Tá fedendo muito queimado. É o disco. Atenção, gente. Aqui, ó. Tirei já a unidade... E... Platô e disco, né? Embreagem. O platô em si aqui na... Na área da tomada de força. Também desagregou, né? Devido ao calor que ele sofreu lá. E... Ali a... Assim, a degração, né? Que... Como é que fala? É... A deformação, né? Que teve aqui no... Na parte aqui da... Na plana do platô. E... Na pista aqui. E o volante também. Vai ter que dar um passo. Por isso o trator tava fraco. Queimou até o disco da manhã de força. E vamos abrir aqui também, ó... O disco da caixa. Da transmissão. Da... De força do trator, né? Deixa suas opiniões. E nos... Comente aí. Valeu. E aí, galera. Mais um resultado aí. Desmantei ele todo. Desmantei ele todo. E sobrou nada. Olha. Já era. Por isso que eu tava utilizando o disco. Muito bom. Então, aí já era. Embrenagem completa. Vamos... Tirar o volante pra dar um passo. Pega ser pesado. Galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Não foi muito bom, não. Espero que vocês... Peço aí àqueles que não são inscritos. Se inscreva aí. Nos ajude a fortalecer o seu canal, galera. Conto com vocês aí. Um abraço a todos aí. Deixa seu like aí, galera. Perguntas relacionadas à mecânica. É... Todo tipo de pergunta aí. Todo tipo de mecânica aí. De caminhão, trator, máquina. Mais ainda, preferência, tratores e máquinas. Máquinas colheideira. Máquina... Máquina agrícola. Patrol. Rescavadeira, né? Mota niveladora. Deixe seu like aí, essas perguntas que a gente responde aí, ok? Um abraço a todos. Música... Música...